Música Então, meus amiguinhos, é eu, o Fênix Porta Aberta Como o meu canal é de receita, né, então eu vivo aí pensando na maneira de fazer uma receitinha gostosa, saborosa, prática Uma receitinha convencional, que todo mundo tem os conteúdos, porque é duro quando você vai ver uma receita Onde você não encontra determinado produto, porque é importado ou algo parecido Então eu sempre procuro fazer receitas com produtos nacionais, produtos utilizados aqui no nosso país, né Que a gente está no Brasil E por aí afora Tá bom, meus amiguinhos? Então, primeiramente um forte abraço a vocês, obrigado por ter seguido meu canal Deixe seu like, deixe seu joinha E vamos aqui falar da nossa receita Receita de hoje, um frango, né Filé de frango recheado, pessoal, certo? É muito gostoso Então vamos atento aos ingredientes Nós temos aqui o nosso frango, certo? Temos aqui alguns pimentões amarelo, verde e vermelho, né Temos aqui duas caixinhas de creme de leite Dois ovos inteiros Duas porçãozinhas aqui de queijo parmesão Nossa cebolinha verde com a salsinha Cebola de cabeça picada Dois tomates aqui sem casca e sem semente bem picadinho Nossos temperinhos convencionais do Fênix, né Que vem aqui a pimenta, pimenta do reino Orégano, açafrão O sal, aqui, margarina, né Pessoal, a quantidade desses conteúdos Vai estar na descrição do vídeo, ok? Então no vídeo vocês podem aí observar As quantidades que eu vou utilizar aqui Então não se preocupe com isso Primeiramente, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos... eu cortei aqui, ó Cortei os ferezinhos de frango, tá vendo? Então eu cortei e nós vamos aqui temperar ele, certo? Eu vou pôr aqui, ó Vou pôr aqui uns ferezinhos, né Vamos... Opa, esse aqui é muito grande Isso, aí Cadê meu tempero? Cadê meu tempero? Sumiu meu tempero daqui? Ah, não, tá aqui, certo? Então, pessoal, o tempero do frango É uma coisinha que vocês aí Podem... Escolher o temperinho convencional de vocês aí, certo? Né? Temperinho é mais pra temperar o frango, certo? Aqui damos uma temperadinha, né Viramos ele E o nosso trabalho aqui é temperar esse franguinho bem, né Temperadinho, certo? Eu cortei aí, é... Cortei aqui, é... É... Ferezinhos fininho, pessoal Quanto mais fininho você colocar Melhor, certo? Fica mais prático pra você usar, ok? Então eu vou temperar aqui E nós já voltamos aí com o vídeo Com essa parte já pronta, certo? Amiguinhos, já temperamos o frango Deixa ele temperadinho lá Agora nós vamos cortar aqui o nosso pimentão, certo? Né? De maneira que ele fique bem fininho, né Certo? Vamos cortar o... Cortar o nosso pimentãozinho aqui Opa! Isto Então nós vamos cortar esses pimentões aqui Com o máximo fininho que vocês puderem cortar, pessoal Opa! Não esqueça aí, pessoal Tem outras receitinhas aí bacanas Que tem no canal, né Temos aí, é... Temos sobremesas, sorvete Outras receitinhas Então quem ainda não viu, né Ou não tenha... Diga-me ser novo no canal aí Só dá uma olhadinha aí Que vai encontrar muitas receitinhas deliciosas Eu vou cortar esses pimentãozinho Esses três pimentões aqui Bem picadinho E aqui Quanto mais picadinho melhor Porque nós vamos trabalhar com ele No recheio, né Certo? Então a amarela já está cortada Aqui Vou cortar os demais aí Daí nós já... Já vemos aí, ó Vou cortando E colocando aqui na... Nossa tigela Aqui, ó Então... Bacana Com tudo na tigela Certo? Nossa, você passa no meu dedo, hein Um abraço Um abraço, fogateiro Obrigado aos membros do meu canal Que tem me acompanhado, né Obrigado aí, pessoal Tem um pessoal aí que andou Curtindo uns vídeos meus aí De receita, né E foi muito gratificante Porque eu fui olhar o vídeo Além do comentário Tinha lá Um vale mais, pessoal Que é uma ferramenta aí Que apareceu nova no YouTube, né E o pessoal andou Ativando o vale mais Nos meus vídeos, né Isso significa De que O vídeo estava bom, né Porque se o vídeo está bom Provavelmente, né O pessoal ativou ali o vale mais Então, muito obrigado de coração Que Deus abençoe, né Ao pessoal que ativou essa janela Certo? Então Então, meus amiguinhos Ah, é aqui, é da câmera Close aqui na continuação da receita Bom Cortamos aqui bem picadinho, tá vendo? Eu coloquei pimentão Coloquei pimentão amarelo Pimentão verde Pimentão vermelho, né Se vocês quiserem Não quiser colocar pimentão Pode ralar cenoura também, né É que eu não como cenoura Quando eu gosto de cenoura Bom Fizemos isso, certo? Agora vamos ao porém aqui, ó Vamos pegar aqui O nosso ovos Nossos dois ovos aqui, ó Vamos dar uma pequena mexidinha Pimentão de pimentão nele aqui Listo Vamos pôr uma pitadinha de sal nele aqui, já Pra ir já curtindo E uma pitadinha de Pimentinha do reino aqui, ó Listo Bom, e vamos derramar aqui junto Olha que milicioso rapaz do céu Colocamos aqui, né? Certo? Colocamos aqui a nossa cebola Cebola aqui, ó Vamos colocar um pouquinho só da cebola Listo Aí Vamos colocar aqui a nossa cebolinha verde Ô misericórdia, tá pitando lá a minha Minha, minha Tá pitando a minha chaleira Desliga a chaleira na produção Se você perdeu tudo Acabou aqui, isso Bom, coloquei tudo aqui, certo? Beleza Agora vamos colocar aqui o nosso tomate Eu coloquei aqui, ó O tomate, né? Sem semente, né? Certo? E sem casca, pessoal Então vamos acrescentar tudo aqui Nossa, tá, tá Vamos ao nosso escondimento, pessoal, né? Certo? Vamos colocar aqui um Uma pitadinha de orégano Olha, uma pitadinha de orégano, né? Certo? Isto Vamos colocar aqui, pessoal Uma pimentinha calabresa Eu gosto muito de pimentinha calabresa Isto Vamos colocar aqui a nossa pimentinha do reino Amiguinhos, eu sempre falo aí, né? Sempre em todas as receitas do pênis eu falo Ó Isto, esses escondimentos aqui são a gosto, né? Aqui em casa, a galerinha já conhece Já sabe que eu Gosto de Algo picante, né? Certo? E vamos colocar uma pitadinha de Sal Certo? Deixa eu ver se não tá faltando nada Agora nós vamos Mexer, pessoal Dá uma mexidinha aqui, ó Olha Certo? Isto Outra aqui Que cheiro que tá subindo aqui, hein? Misericórdia Vamos colocar aqui, pessoal O nosso creme de leite Hum É gostoso, né? Pense 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 Você quando você tá fazendo a A A receita, né? Sempre que Sempre que a gente tá fazendo alguma coisa, né? Já dá vontade de comer já antes de ficar pronto Beleza Isto Olha que bonito Bonito, né? Certo? Agora nós vamos colocar aqui o nosso Queijo Parmesão Carrequeijinho Isso tá virando aqui um negócio fantástico Opa Olha que coisa linda É só um... Entende, pessoal? Daí tem a outra parte, né? Que nós vamos Ver depois Onde que Então, meus amiguinhos Meus amiguinhos, é o seguinte, ó Na minha sensilidade, né? Sabe como é que é? Como eu disse aí Sensilidade é uma coisa muito bonita Entre as pessoas, né? E eu sou sincero Então, eu acrescentei o creme de leite aqui Mas o creme de leite não vai agora Vai depois, né? Então, eu passei na peneira Separei o creme de leite lá Porque senão eu não consigo montar Então, a gente não coloca o creme de leite Eu coloquei o creme de leite Mas a gente não coloca Coloca depois Daí eu peneirei Que ele tem que ficar assim Essa pastinha, né? Tipo sequinha, assim, sabe? Então, você coloca todos os ingredientes ali Menos o creme de leite, né? Certo? Acontece, né? Agora, pessoal Nós vamos aqui, ó Pegar O nosso filhazinho de frango, né? Certo? Nós vamos pegar Nosso filhazinho de frango aqui, ó E vamos fazer isso aqui, pessoal Olha Isso Certo? E vamos Dar uma enroladinha nele aqui, ó Olha Certo? E vamos acrescentar o menino aqui Isso Fica aí, menino Menino, menino Aí, entenderam? Então, pessoal Nós vamos pôr aqui um Um pouquinho de Do nosso Do nosso molhinho aqui, ó E vamos dar uma enroladinha nele, né? Se vocês conseguirem aí Ficar um pouquinho aqui, mas não tá mal Se vocês conseguirem comprar uns filhazinho Se vocês conseguirem comprar uns filhazinho Que ele fica mais É mais larguinho, né? Que eu não conseguia, não tinha Aqui Isso É Um filhazinho maior, né? O filhazinho de frango que eu tinha lá no 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 meu No meu mercado lá Não tava Grande, né? Certo? Não tem problema O importante é que você faça esse Esse procedimento aqui, certo? Olha Certo? Então Eu vou Eu vou Trabalhar todos eles aqui Daí nós voltamos E eu mostro pra vocês aí como é que fica, certo? Vou fazer em todos eles, né? Certo? Isso Tá bom? Então Meus amiguinhos Ó Está aqui, né? Tá tudo enroladinho, né? Então a gente enrola com esse molhinho Essa pastinha aqui, certo? Como eu disse pra vocês Que no começo lá Eu taquei o Taquei o creme de leite Antes de enrolar, né? Então Quando você não coloca o creme de leite Ele fica sequinho assim, ó Daí fica mais fácil de você enrolar Por isso que você não põe o creme de leite antes, certo? É Porque aqui a receita é ao vivo, né? E não Não vai mudar nada os fatores Porque ele vai tudo aqui Como sobrou esse retinho aqui Né? Que sobrou Eu vou colocar aqui por cima, pessoal Porque isso aqui, ó É tudo Saboroso Certo? Então Quando sobrar um pouquinho Nós Nós colocamos por cima aqui do frango O retinho do molho que sobrou, né? Não se pode perder nada aí, gente Bom Agora nós temos aqui, pessoal O nosso creme de leite normal aqui Que eu tinha colocado naquela hora, né? Mas não era aquela hora que ia Então eu passei na peneira e tal Certo? Nesse creme de leite aqui Nós vamos colocar aqui Aquela outra parte do queijo lá, né? Olha Opa, aqui não vai sair É Nós vamos colocar o queijo aqui, ó Tá? Isso Aí Vamos colocar o queijo Vamos colocar aqui uma pitadinha de açafrão, pessoal Né? Olha Eu viro a colher ao contrário Isso aqui, ó Certo? Um pouquinho mais Isto Beleza? Né? Vamos colocar aqui a nossa cebolinha Né? Que sobrou lá De uma cebola picada que eu tinha colocado, né? Certo? Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa, né? Uma pitadinha de sal, por que não? Né? Como eu já coloquei sal Andei colocando sal em tudo aí Então Acredito eu que não Não vai fazer muita diferença Deixa eu só pegar uma colher Que eu preciso de uma colher aqui Senão É tudo ao vivo É ao vivo, né? Então É aquela coisa, né? E eu tô Né? Agora, pessoal Vamos dar uma pequena mexida aqui, ó Vamos mexer isso aqui, ó Olha que delícia Gente, isso aqui, ó Dá um sabor Vocês não tem ideia, né? Entendeu? Né? Então Esse cremezinho aqui Ele é importante Porque ele vai tipo Pré-cozinhar Certo? Então agora Que tá mexido Nós vamos colocar em cima Do frango Aqui, ó Vamos colocar em cima Oxe, meu Deus O céu Que loucura Cadê meu apazinho mágico? O apazinho mágico aqui É o apazinho da misericórdia Olha Beleza Agora Só damos uma acertadinha aqui, ó Estão vendo? Olha Eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Cada um tem a sua mania, né? Mas eu, particularmente Eu já gosto de peito de frango normal, né? E calcule isso aqui, ó Que vai ficar no forno Bonito lá, né? Certo? Dá uma pequena ajeitadinha aqui É importante que ele Que esse molinho Ele vai ficar Porque ele vai, de certa maneira Cozinhar, né? Aqueles ingredientes Tudo que nós coloquemos Foi cru, né? Certo? O frango está cru O O O O O Digamos O pimentão E etc E etc Bom, pessoal Aqui está, né? Pronto Nosso frango aí Recheado Nosso filhazinho de frango recheado O forno está A 230 graus Deixa eu me acompanho aqui Opa Esse aqui é o frango Enroladinho De Fênix Fora tá aberto Deixa o seu joinha Deixa o seu like Deixa o seu comentário Siga o meu canal Siga o meu canal E eu vou pôr pra assar aqui E depois eu vou colocar lá Na descrição do vídeo Quanto tempo levou Certo? Vai ficar bonito Pessoal Opa Já pensou se não cabe no forno? Ele lascou Daqui a pouco Nós voltamos Ok? Eu acho que está prontinho Nosso frango Hum Está cheiroso Gente do céu Vamos abrir Passaram-se 40 minutos Então eu deixei 40 minutos No forno Nossa Opa Jesus Olha só que coisa linda Está Está borbulhando Está borbulhando Gente Borbulhadinho Aqui Opa Aí Ok Aí está o nosso frango recheadinho Então meus amiguinhos Então nós temos aqui o nosso franguinho recheado E o nosso arrozinho ali Certo? É mais pra acompanhamento Eu sou o tipo de pessoa assim que eu não ligo muito Não gosto de muita coisa Porque quando tem muita coisa assim Feijão Salada Aí você perde um pouco o aroma Eu gosto de sentir mais o prato principal Então eu no caso vou comer isso daqui Com o meu arrozinho E a minha latinha secreta aqui Certo? Né? Nossa Mas está muito bonito Bom Primeiramente Eu vou tirar aqui um pouquinho de arroz E daí ele vai ficar bonito Né? Então vamos pegar aqui um pouquinho de arrozinho Uma colherinha de arroz Olha que maravilha Isso E agora gente Agora fala sério Né? Como é que Como é que Como é que faz isso? Eu acho que Você aqui corta? Não corta Pera É Vou fazer aqui Vou fazer aqui Vou pegar esse pedacinho aqui Olha Olha Como ele está recheadinho lá Olha Olha Pessoal Tá? Deixa eu pegar um pouquinho daquele caldinho Ó Eu ponho esse caldinho aqui por cima do Do meu Do meu Do meu arrozinho Certo? Isto Aqui Ó Minha pimentinha lá É Minha Aqui Ó Ó Eu sou Pra ficcionar ela em pimentinha Né? Olha Isto Pronto Agora pessoal É o seguinte Né? Pode Deixa eu Deixa eu afastar um pouquinho aqui Aqui Isto Produção Produção Pode chegar aqui Num close Num close Aqui ó Ó Ó Vamos cortar aqui um Olha Olha só Como é que está Ó Tá? E está quente Né? Como sempre está quente Né? Vamos pegar aqui um pedacinho Hum 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 Meu Deus Gente do céu Que saborzinho Deste franguinho Vamos pôr um pouquinho de arrozinho aqui Mas aqui eu vou me queimar Não está muito quente? Está muito quente Vou pegar um pedacinho menor Está muito quente Aqui em casa a comida é quente Hum 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 Muito bom gente Muito bom A pimentinha Hum Pense Hum 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 Um arrozinho branco Hum Capimentinha Jesus amado Olha Come Come rápido Fênix Come rápido Hum Hum Mais um pedacinho Dá uma chegadinha aqui produção Mais um closezinho aqui Para nós vermos aqui Olha Olha aqui ó Olha ó O recheadinho Que está aqui no meio Né? Certo? Aí Ah Já que eu não aguento Esse pedacinho Não vou me queimar? Hum 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 Olha pessoal Não está salgado Está gostosinho Está suave Ele não ficou um frango assado Ficou cozidinho Espera aí Espera aí Está tudo delicioso Mas tem que ter A latinha secreta Olha Tchuuu Ha ha Espera aí Meu Deus do céu Mais um pedacinho aqui Daí eu converso um pouquinho com vocês O pessoal fala assim Que o Fênix Em vez de só experimentar Fica comendo Mas aqui é muito gostoso Gente Não tem como pegar só um pedacinho Entendeu? Olha Eu poderia pegar só um pedacinho aqui E mostrar para vocês E falar que delicioso Mas é que realmente é muito bom Hum Nossa Pimentinha Pimentinha do Fênix Pimentinha do Fênix Uma pimentinha aqui em cima Mais uma gotinha Ha ha Já coloquei pimenta Calabresa Agora coloco o molinho Último pedacinho Último pedacinho Hum Ó A produção minha esposa Já estava me olhando de campo Gente Eu vou comer muito Fica quietinho aqui Latinha secreta Ó Coloque lá nos comentários O que que eu estou tomando Uma 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 Não vou falar Pessoal muito obrigado São receitinhas simples É um filhazinho de frango Com né Os ingredientes que a gente fez aí Montou É um pratinho especial Entendeu? Porque normalmente você faz em frango frito Lá e tal Então é um franguinho um pouquinho diferente Certo? E com arrozinho Com uma saladinha alface Eu particularmente como disse pra vocês Eu gosto de comer mais o prato principal Ha 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 Eu gosto de me aprofundar aqui né Mas quem gosta de mais acompanhamento Tranquilo né E como eu disse Quem não quiser Não gostar de pimentão Pode rechear ali com Com cenoura Pode rechear com milho verde Pode colocar um monte de recheio Naquele lá E fazer um roladinho E por aqui Depois jogar o creme por cima Deixa 40 minutos no forno Que ele vai Cozinhar Vai ficar uma delícia Gente Tá bom? Então meus amiguinhos Que Deus abençoe vocês Que vocês sejam Muita sorte na vida Que a mesa de vocês seja farta né Que Deus abençoe todos os lares brasileiros né Meus amigos que estão chegando no canal aí Meus amigos que estão ativando o Vale Mais Estão atuando no Super Chat Estão deixando comentários Estão participando das minhas estrelas Muito obrigado de coração Membros do meu canal maravilhosos Todo um carinho especial pra vocês né Certo? E um grande abraço aos amigos que estão chegando né Que estão amigos novos que eu estou tendo né E tudo mais Então deixa o seu joinha Deixa o seu comentário né E eu ficarei muito feliz com vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser E eu bora comer mais um pouquinho E aí E aí Gente E aí E aí E aí E aí E aí Amém.